Eu conheci uma menina linda e bela Me apaixonei por ela Mas de repente tudo já acabou Eu conheci uma menina linda e bela Me apaixonei por ela E de repente tudo já acabou Oh, padeiro, me faça este favor Leve este recado E entrega pra meu amor Oh, padeiro, padeiro, me faça este favor Leve este recado E entrega pra meu amor Eu conheci uma menina linda e bela E ela me branqueou E pode que eu fiquei maluco Eu conheci uma menina linda e bela Pelo meu Facebook Padeiro, 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 me faça este favor Leve este recado E entrega pra meu amor Eu conheci uma menina linda e bela